ao vivo com a nossa reportagem e direto de São Paulo. Uma pesquisa mostrou que o otimismo das famílias paulistanas está subindo, de forma cautelosa, mas as pessoas estão um pouquinho mais otimistas, não é isso, Beatriz Maffredini? É isso, Colombo. Esses são dados da FEComércio, que é a Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo aqui do estado de São Paulo, eles que fazem dois indicadores importantes para a gente medir a temperatura do consumo e da confiança aqui no estado de São Paulo. Um dos indicadores é justamente o ICC, que é o Índice de Confiança do Consumidor. E de acordo com a FEComércio, em julho, o ICC demonstrou crescimento aqui no estado de São Paulo, uma alta de 2,7% na comparação com o mesmo mês do ano passado, então com julho de 2023. Já quando a gente compara julho de 2024 com o mês imediatamente anterior, então com o mês de junho também deste ano, também tem alta, mas é uma alta bem mais tímida, de 0,6%. O que isso indica, então, para a federação é que tem uma melhora relativa na confiança desses consumidores e que ela tem impacto na melhora também do mercado de trabalho, em uma situação em que mais empregos estão sendo disponibilizados. Mas mesmo assim, a melhora ainda é tímida e nem sempre pode ser percebida nas compras feitas pela população do estado, no consumo. Isso porque a FEComércio também faz um outro índice, que é o Índice de Intenção de Consumo das Famílias, o ICF. E esse índice, no mês de julho, ele caiu mais uma vez. Foram cinco meses consecutivos de queda e ele está atualmente em 106,8 pontos. Para a gente ter uma ideia, em junho, mês imediatamente anterior, estava em 107,4 pontos. Então, de fevereiro para cá, já tem uma retração importante de 7,5 pontos. Uma retração do mês de junho para julho. E isso quer dizer, de acordo com os analistas da FEComércio, que apesar, então, dessa alta de confiança, ela não está se revertendo em consumo, em compras por parte da população. De acordo com os analistas, isso ocorre pela preocupação com a alta do dólar e também da inflação. Apesar disso, é importante a gente ressaltar que há uma diferença nessa confiança de acordo com a classe social. Ainda de acordo com a FEComércio, o ICC, que é o Índice de Confiança do Consumidor, ele subiu muito mais para aquelas pessoas que recebem mais de 10 salários mínimos do que para quem tem uma renda inferior a essa. Para aqueles que recebem mais de 10 salários mínimos, o ICC já subiu 6,5% em relação ao ano passado, de acordo com a FEComércio. Já para quem tem a renda abaixo deste patamar, o Índice de Confiança do Consumidor cresceu apenas 1,2%. Valeu, Beatriz. Beatriz Manfredini conversando com a gente ao vivo, direto de São Paulo.